olá galera mais uma vez trazer pra vocês toquei esse ônibus aqui galera vou mostrar pra vocês da noite e é o ônibus da cometa né galera da cometa o ônibus da cometa né galera não deixe de deixar um like e se inscrever aí compartilhar também né vamos tá fazendo essa viagem vamos tá saindo mais rápido possível né galera vamos com nós aí galera nessa viagem e é isso mesmo não vou conversar muito vou deixar a musa de fundo aí não sei se vai dar pra escutar né valeu aí vamos junto galera tchau tchau galera deixa o seu like né Tá top, galera Esse canal aqui tá sensacional, mano Vai dar um pouquinho ruim, galera Porque tá à noite, galera Eu não sumo muito com a noite, não, galera Não sumo, velho Olha, velho Vai vendo, top Tá top, mano Tá top, hein, galera Não deixe de deixar um like maroto aí, galera Aí no canal, né Olha aí Tamo junto Tá top, mano Tá top, mano Tá top, mano Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Vai vendo, galera. Tá sensacional, mano. Essa viagem, velho. Essa viagem aqui, galera. Tá top, galera. Agora vai ter vídeo aí, galera, aí no canal. Mano, deixa de compartilhar, meter o dedo no like, né? Quem vinha aí, galera, gostar aí. Muito obrigado mesmo. E compartilha lá no Facebook, no Instagram, no seu vídeo. Onde vocês estiverem, galinha? Super bom pra compartilhar, compartilha aí. Se vocês puderem me ajudar lá na página lá do Facebook, passe lá, galera. Deixe seu like também, né? Bate lá, deixe seu like. É Jonas V... É Jonas V... O GMS, né? O GMS, né? Vocês já sabem, né, galera? Que é o GMS. Então, deixe de deixar um like maroto lá e se inscrever no canal. Se inscrever no canal, galera. Valeu aí, galera. Vamos fazer essa viagem aqui... Rápido, né, galera? Ainda vamos ficar aqui só conversando que não vamos chegar lá atrasado, né, galera? Eita, mano! Gente barbada aqui, galera. Não pode bater não, velho. Olha aí esse... Não, mano. Olha aí esse... Tá top, galera. Tá top e menos. Não. Sensacional, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Ah, galera. Se você é especial Não vou virar caravão Couber no diffuse Não tem mal Não tô FGN, não foi de pele Que eu também gosto de você Você só tem o FGN 57 Com asail pazes e raís Com os Wit Hz Seственный Se immediate Ah, galera. Eu esqueci de falar pra vocês, här, pra onde eu tô indo, entendeu? Tô saindo aqui de Paulista, galera. Pra ir de Paulista, nós vamos indo para Ouro Fino, saímos lá às 9h04 da noite, não sei se foi da noite, foi da manhã dia, do dia galera, foi do dia que nós saímos e vamos indo aqui, não, não, vamos chegar lá às 15h galera galera, eita mano, estou distraído galera, e é isso mesmo galera, like, barulho, peraí troca, peraí peraí peraí, rapidão galera, vai aparecer aí galera, por causa desse anúncio que apareceu aí galera, vai aparecer um anúncio, não se preocupa, deixa o seu like, se inscreve aí, vamos embora aí galera olha aí galera, vai vendo aí como é que esse jogo tá, tá top, sensacional galera, lindo fusão velho, lindo fusão olha essa viagem como é que tá, tá linda, essa viagem que tá top mano, top mesmo galera só quem não gosta, quem não gosta galera, só quem não gosta desse jogo, quem não gosta mesmo, mas mesmo no jogo sensacional vai gostar desse jogo aqui galera, é top mesmo, aí ó nem duvindo ainda, ganhou uma musiquinha ainda aí ó hehehe duvindo uma música top né vai vendo, troca como é que tá, tá sensacional nacional e é isso mesmo vamos, nós estamos fazendo esse frete galera e ó, esse daqui é um frete frete rápido, não é se a gente vai preso, mas é um frete tá top mesmo galerinha não deixem de se inscrever não deixem de deixar um like maroto aí também galera um like que vocês, é se você puder ajudar não precisa meter o dedo no like assim sem querer mas comenta o dedo no like se você puder galera me ajudar se você puder ajudar galera tira a meta o dedo no like agora eu sinto um pouco pra ajudar aí é bom meu canalzinho meu canalzinho aqui ainda tá bom galera eu preciso muito desse like preciso muito da sua ajuda né vocês sabem que nós todos nós precisamos mas como meu canalzinho tá pequeno velho tá pequeno não preciso tanto, não preciso tanto mesmo não é assim porque eu tô pequeno não galera não tô preciso, meu tá vai crescendo esse canal e é isso mesmo deixa o seu like maroto aí deixa o seu like né se você puder ajudar o canal é isso mesmo galera tem os links aí em baixo aí galera não vou tá me deixando de falar né se vocês puderem por favor vai nesse link aí galera você vai saber é um é um canal bom mesmo é um canal deles aí vai lá passa o seu like né me ajude aí galera me ajude aí ajude eles aí também vocês já sabem né sempre eu falo aí nos vídeos galera vai tá no canal deles aí galera vai tá o link aí embaixo aí ó sempre ele ajuda né compartilha vídeos sempre ele compartilha aí ó esses dois hein vai nesse canal hein galera deixa o seu like valeu vocês né e valeu tropa vamos chegar lá lá na empresa a mais rápido possível mais um trabalho de vitória e conquista né diante de Deus graças a Deus vai dar tudo certo essa viagem e é isso mesmo galera só tem uma coisa que tá faltando é você chegar e já meter o dedo no like né galera comenta ali no like você já tá sabendo como é né não precisa falar muito e é isso mesmo tamo junto olhe com nós aqui no canal Jonas VQMS galera Jonas VQMS e é isso mesmo tropa é isso aí tropa olha isso mano fazendo essa viagem aí fazendo essa viagem aí de trabalho né olha isso né tá cheio de carro galera aqui na pista cheio de carro mesmo galera ó cheio 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 que grande mano olha o trânsito velho galera vim pro pegar essa velho aqui galera mas mesmo não mas ainda tá até que tá de boa entendeu quando nós saímos na cidade tava um trânsito dando nada um trânsito muito um trânsito velho vim pro vim pro vim pro vim pro Tá sensacional Tô passando aqui da velocidade permitida, né A velocidade permitida aqui é 8km, né, galera 8km Tô passando aqui da velocidade, né, galera Tamo quase chegando, galera Eita, velho Galera, o que foi que aconteceu, mano, não Opa, o que é isso que aconteceu, troca Tava indo de boa, velho, de boa, aconteceu esse acidente, mano Eu bato no carrinho do cara aqui, eu pago uma multa, velho Não tem uma vez pra mim não bater num carro, galera Não tem uma vez pra mim não bater num carro, velho Pra mim não levar uma multa, velho Bora, bora, bora A vida segue, galera Vamos seguir, vamos Siga essa vaga aqui Não deixe de deixar um like maroto aí, galera Se inscrever no canal, né Olha aí, ó É só de investição, né E aí, ó Nesse ângulo da cometa, galera Tá sensacional Tem cometa ou planalto? Planalto, eu acho, não sei Vamos dar uma noite Acho que é cometa Não, não sei, galera É por aí Eita, mano Olha aí, ó Eita, galera Galerinha, vou falar pra vocês Essa multa de fundo aí, galera Ela não tem direitos atorais, galera Entendeu? Pra quem fala É, mas aí, galera Eu sei o que é direitos atorais O que é Entendeu? Quando o YouTube dá licença É porque não tem direitos atorais embaixo Agora, quando não tem, galera É quando eles não tem direitos atorais Entendeu? Não tem direitos atorais Entendeu, galera? Não adianta vocês falarem pra mim Porque eu sei, entendeu? É isso mesmo, troca Vai vendo aí Vai ser uma multa de fundo Bem baixinha Mas não sei se vai dar pra você escutar Se quiser Tamo junto, galera Vai escutando aí Vai curtindo aí, né E deixe seu like aí Pra estar ajudando o canal, né, galera Se você puder aí, galerinha Ajudar o canal É só você deixar um like maroto aí, galera Deixa um like maroto aí Deixa o seu like, né É só vocês deixarem um like aí E vocês vão estar ajudando Tamo chegando aqui, galera Na cidade de Ouro Pino Ouro Pino Cidade de Ouro Pino Graças a Deus deu certo Ainda deu uma batidinha aí E leva aí no carro do cara lá, né Vocês viram, galerinha Quem vir aí no vídeo Vai ver aí essa batida, né E é isso mesmo, galera Já chega Já meta o dedo no like Já se inscreva Para não ficar por fora Nas notificações Fora dos novos vídeos, galera Que eu vou estar fazendo Novos vídeos Opa Vai bater nos carros É, pra vocês não ficarem por fora, galera Novos vídeos Que eu vou estar fazendo aí, né Agora aí vai vir com tudo Esse canal agora aí vai... Galera Não sei porquê, galera Tá passando esse negócio aqui Olha aí, ó Brincadeira, velho Galera, galera Olha isso, velho Olha o que que eu fui caçar, galera Não vou mexer mais, galera Não vou mexer mais, não vou A parada não é aqui Olha a... Olha a cagada com o peito, mano Uma parada lá na frente Ainda pede eu me parar aqui, galera Aí é foda, né, velho Aí é foda, velho Brincadeira o negócio Foi daí da cometa, galera Da cometa nacional, velho Da cometa E aí, desamparada É, desamparada É, desamparada ... Galerinha, vou fazer aqui rápido também, vou deixar aqui a entrega e é isso mesmo. Deixa aqui o like, deixa o like aí. Olha aí galera, deu certo, graças a Deus, chegamos aqui para o passageiro, não deixem de deixar o like aí.